O personagem bíblico de hoje é Sara com o tema Esperando pela promessa Imagine quão difícil é esperar para tirar férias ou descontar um cheque numa longa e lenta fila Especialmente quando você está atrasado, não é mesmo? Ou para obter uma carteira de motorista, receber os resultados de um exame médico Ou para receber uma resposta que poderia mudar toda a sua vida Agora, imagine ter que esperar 90 anos por algo que você deseja desesperadamente Você teria paciência de guardar tanto tempo? Esse foi o dilema que Sara enfrentou Ela queria filhos, mas era estéreo Aos 65 anos, ela já havia desistido havia muito tempo do seu sonho de ser mãe Quando Deus repentinamente anunciou que ela teria um filho Mas 10 anos se passaram e nada aconteceu Eventualmente, Sara cansou de esperar e tentou acelerar o processo Mas Deus deixou claro que Ismael, que era o filho de H, serva de Sara Não era o filho que ele havia planejado originalmente E aí, passaram-se outros 5 anos e depois mais 5 E quando finalmente, depois de 15 anos, quando Sara já tinha 90 anos Deus anunciou que o tempo havia chegado Abraão e Sara tiveram seu vigoroso bebê, Isaac E aprenderam nas palavras de um velho hino Que Deus pode fazê-lo esperar Mas ele nunca se atrasará O que você está esperando para hoje? Não jogue a toalha Deus mantém cada promessa que faz Resista à tentação de acelerar as coisas Aguente firme Tantas vezes ficamos tão absorvidos pelo nosso destino final Que deixamos de ver a extravagância e as maravilhas de nossa jornada em si mesmo As promessas de Deus são sempre dignas de espera Se você é novo no canal e ainda não sabe como se inscrever Clique no botãozinho vermelho e se inscreva e você já estará inscrito Clique também nesse sininho caso você esteja vendo pelo celular Para que você possa vir a ser notificado de quando sair vídeos novos no canal Fique com Deus e que Deus possa abençoar a sua vida Fique com Deus e que Deus possa abençoar a sua vida